Que você não perca a vontade de sonhar, que você consiga a realidade transformar Que você mereça a riqueza que almeja e que não se esqueça de ao final gratificar Pra quê? Um tanto de coisa, se o importante é o bem-estar Eu te desejo a lente da alegria, pra que a minha pia não te impeça de enxergar Todo o bem que houver nessa vida, e toda a vida que existe em pulsar Eu te desejo viajar o mundo, conhecer o topo e conhecer o fundo Eu te desejo não duvidar, ao se deparar com amor profundo Que você não perca a vontade de sonhar, que você consiga a realidade transformar Que você mereça a riqueza que almeja e que não se esqueça de ao final gratificar Pra que um tanto de coisa, se o importante é o bem-estar